A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estudei com Lívio Abramo gravuras, gravura em madeira, e daí em diante eu fiz exposições de gravuras durante 10 anos, depois pintura, exclusivamente pintura e desenho até hoje. Na década de 60, época de ditadura militar, houve uma mudança na arte produzida, teve a questão dos quadros com as bananas, com motivos de bananas. O que foi isso? Explica para quem não conheceu, para quem não sabe. Bom, a série das bananas começou com o ato institucional número 5. Quando eles decretaram o ato institucional, a série das bananas subrotou deste ato institucional que nos reduzia a uma gigantesca banana república. O que nós queríamos era derrubar a ditadura militar. E a banana era a maneira de você fazer um certo sarcasmo, sabe, da situação política. Depois, nos anos 80, sabe, no fim dos anos 70, eu decretei minha abertura política e passei a fazer o meu trabalho artístico, como eu fazia antes do golpe militar, que era a procura de uma linguagem, enfim, mamando no interior. Eu tenho períodos expressionistas, talvez, às vezes, um pouco surrealizantes em certas abordagens, mas eu não me classifico, não sabe, eu não gosto de me classificar. Eu deixo isso para os críticos, quem sabe, eles consigam me classificar, eu detesto me classificar. Eu assumo a minha contradição, a minha incoerência, sem culpa, sem preocupação, de ser, sabe, enquadrado de um jeito, ser coerente, mas isso é bobagem. Obrigada. Isso é muito bobagem. A arte é mais divertida que tudo isso. A arte é mais divertida que tudo isso.